O Salmo 15 nos mostra o caminho para chegar ao céu. É um Salmo de Davi que começa com duas perguntas. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Se o monte Sião fosse um símbolo da presença e da eternidade com Deus, quem poderia viver, habitar ou alcançar esse santo monte de Deus? No mesmo capítulo, Davi dá as respostas às perguntas acima de uma forma prática. Aquele que anda em integridade e faz justiça, e que fala a verdade em seu coração, aquele que é sincero, honesto, correto, aquele que não calunia com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem admite injúria contra o seu próximo. Uau! É uma grande lista com várias características. E além disso, aquele em cujos olhos o vil é desprezado, mas honra aos que temem a Jeová, aquele que mesmo jurando em seu prejuízo, não muda por isso, que não deu seu dinheiro à usura, nem aceitou suborno contra o inocente, a pessoa que faz isso nunca vai escorregar. O salmista apresenta um tratado prático sobre uma vida voltada para o céu, para a eternidade. Mas como todo conselho de Deus, não só nos prepara para a eternidade, como também nos faz viver melhor e de forma diferente aqui nesta terra. Ao nos prepararmos para o céu e para a eternidade, seguir as orientações de Deus nos dá uma qualidade de vida diferente aqui na terra. Como seria bom se todos seguíssemos esses princípios simples, que têm a ver com a conduta, com o trato com os outros, com o dinheiro, com a integridade. Seguir a indicação de Deus não só nos prepara para a eternidade, mas também nos oferece ferramentas para viver melhor o hoje, o presente. Por isso, quem age com integridade, com justiça, quem fala sempre a verdade, não critica, não fofoca, não permite falar mal do próximo, não escorrega, permanece de pé, firme em seu foco, seu objetivo na eternidade, essa pessoa é o cidadão do céu. Ao apresentar este salmo, Deus tem uma intenção, ajudar-nos a viver melhor, enquanto estivermos aqui, enquanto nos preparamos para viver eternamente com Ele. Talvez, ao ler ou ouvir esta lista, você se sinta insuficiente, indigno, e talvez se pergunte, quem pode viver assim, sempre falando a verdade, sem fazer o mal, sem fofocar, que sempre ama o próximo, honrando a Deus, quem consegue fazer isso? A resposta é, somente aqueles que são alcançados, pela graça de Deus, somente aqueles que permitem que Jesus governe e dirije suas vidas, assim, deixe Deus dirigir sua vida, Ele vai ajudar você. Amém.